Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte Olá, bem-vindos a mais uma sexta-feira com muita alegria de viver Bem-vindos a mais um programa dos grandes Vou dizer já dos normais Eu digo sempre isto Hoje temos connosco um convidado muito especial De seu nome, Pedro Gaspar Que vem nos falar de uma coisa que vai decorrer neste fim de semana Não sei se naquilo que estão a ouvir Mas quem está a ouvir em direto Poderá participar disso Estou a falar muito alto Estou a falar muito alto Estou bem entusiasmado Estou a apresentar-se como Pedro Gaspar Que é também um mala man do podcast Crypto Café Exatamente E vai falar um bocado, um pouco, entre outras coisas Mas que já começamos por aí Da festa de software livre Está a decorrer, começou hoje, em Aveiro Está a decorrer neste momento Caro ouvinte, se está neste momento No seu automóvel Pega, passa a marcha atrás Passa na autostrada E vá direto à Universidade de Aveiro Que está a decorrer a festa de software livre Ok O pessoal está lá Tem horário próprio isso? Começou hoje Começou hoje às 9 da manhã Fecha às 19 horas, todos os dias E é hoje, dia 15, amanhã e domingo São 3 dias Mas o que é que isso vai passar lá? Vai haver tipo uma sala, o Inamp E o pessoal está lá a dançar música com DJ É o Inamp? O Inamp é código fechado É código fechado? É fechado É pá, eu comecei a cavar a pala Qual é uma alternativa ao Inamp de software livre? VLC VLC O VLC é código livre? É código livre Ah, não sabia E muita malta usa e nem sabe Ok, eu uso Eu uso, eu uso VLC também O VLC é muito fixe É espetacular Sim, sim Já vi muitas coisas, todas elas legais No VLC No VLC No VLC, sim Sim, sim, todas elas legais Tudo que eu vejo no VLC é legal Pois, é como eu Software é livre, portanto Pois, é isso É muito legal ver lá Mas é isso, é salas temáticas Vocês homenageiam os melhores softwares livres? É isso Exato, e o que é que é que é isso? O que é a festa de software livre? Isto é organizado pela ANSOL A Associação Nacional de Software Livre Penso, não me está a enganar no nome Na denominação, é É por aí Do qual eu também sou sócio E se vocês quiserem ser sócio e participar nesta grande comunidade Façam-se sócios, qual a pena E pegou em várias comunidades de software livre Que existem em Portugal Junto, uniram-se todas E em conjunto produziram esta tal festa Onde existe várias comunidades Ao mesmo tempo, cada uma a fazer a sua cena O seu projeto individual Mas ao mesmo tempo em conjunto Numa coisa maior Uma dúvida que eu sempre tive Em relação a softwares livres, não é? Qual é que é? O Linux é livre também ou não? O Linux é software livre Também há Linux fechado Mas por norma Aliás, o núcleo em si é livre Pronto E a pergunta que eu tenho é Se é livre, como é que essa malta ganha dinheiro com isso? Não ganha Muita maneira Ah, não ganha Não ganha Olha, falou entendido em software Mas há uma componente do open source Em que as pessoas dão o seu tempo De livremente pela causa E é uma forma de altruísmo, caso, não é? Exatamente Mas não só Também existe a parte profissional Que é empresas que têm um negócio E que lhes dá jeito de usar um software Que é livre No lugar de estarem a desenvolver tudo de raiz Pegam alguma coisa que já existe Que já existe numa comunidade E ajudam a comunidade E melhoram o software para toda a gente Ok O que é que tu achas do Windows? Queres começar por aí? Sim Eu quero conflito já Quero ser o Windows Vamos criar aqui um roast ao Windows Não é? Não, o problema é que eu uso o Windows Sou jogador e para jogar tenho que fazer reboot Ir ao Windows Mas revolta-te sejas obrigada a fazer isso Revolta-me sim senhor Pois Se bem que neste momento já existe uma coisa Que é o Steam Deck Não sei se vocês já ouviram falar Pá, não Que é uma espécie de Nintendo Switch Mas que corre Linux por baixo É desenvolvido pelo Steam Os gajos que têm a loja de jogos Eles vão ter aquilo Pá, é uma Nintendo Switch Com software aberto Trás Linux por baixo E os jogos que funcionam naquilo Funcionam muito bem Ok Ou seja É um Tu não sabes que estás a usar Software livre por baixo Simplesmente estás a tirar partido Do software livre Ok E como é que uma pessoa pode comprar isso? Na loja da Steam Ah é? Sim Ok Mas é mesmo uma consola? Sim, sim, sim Olha Fiz Mas é Eu acho Pá Por um lado Eu concordo Quando Quando Com os Vossos argumentos Estou a dizer Vossos Da comunidade Open Source Contra o Windows Foi um caso racista Mas como eu sou um NAB Como eu sou um NAB Eu não consigo não usar o Windows Mesmo que tente usar Linux Mas você já tentaste? Já Já vi o interface do Linux E é muito difícil É pá Mas eu compreendo perfeitamente O teu argumento Porque estás habituado ao Pois é isso Ao Windows Porque tu na escola sempre usaste o Windows Sempre Ou seja, neste momento Se quiseres abrir uma folha de cálculo Vais abrir uma folha de cálculo Cálculo do Microsoft Excel Nunca Pirata que tens em casa Não é pirata Nem isso Saco o WPS Uma coisa assim O WPS O Office O Open Office Não é Open Office Há um Office que é WPS Então mas tu usas o Google Sheets Não, no Windows No Google Docs Mas há um que é o WPS que eu uso É um Office Tem uma versão do Word Uma versão do Excel Não, eu tenho Office A Microsoft não conheço Por acaso Sim E é fixe-se Eu no meu caso Fige-se caminho Comecei por usar o Microsoft Office Mas entretanto forcei-me Isto leva um bocado a um forço Se não és habituado a início Teste que te forçara A usar o LibreOffice Começou por OpenOffice E agora é o LibreOffice E já não volto para trás Funciona perfeitamente bem Faz tudo o que o outro faz É comunidade aberta Mas mesmo assim é curioso, não é? Que é Há essa cena O Microsoft não é fixe Mas para as pessoas usarem Tiveram de fazer uma coisa Parecida com o da Microsoft Porque há esse hábito mesmo Eles todos inspiram-se uns nos outros Pois é isso O Microsoft Windows Inspirou-se no Macintosh Sim Eu na escola onde andei Inspirou-se não, roubou Roubou Sim, eu na escola onde andei No liceu Houve A sala de informática Tinha Macs Aqueles todos bonitos Coloridos Sim Aqueles em 3D Exato E pá E então Quando era para mexer naquilo Era estranho Porque já tinha tido O Windows E então Foi difícil ambientar Mas eu sei que a malta Que usa a Apple Normalmente Fica tudo encantado Não volta atrás Não é? Porque a partir do momento Que entras na linguagem Que é difícil para mim Entrar na linguagem Mas se desmente é igual Formatado E tu tiveste um Mac Eu tive E voltei para trás Porque cansei-me da Apple também Porque a Apple em termos de... Aí é, tu tens noção Que podias sofrer um linchamento público Neste momento? É claro Não, mas aquilo chateou-me As incompatibilidades Do facto de ser Era muito mais fechado E o preço também Do hardware O grande problema Costuma ser o software Que estás habituado a utilizar Estás habituado a utilizar o... Estou falando de Microsoft Office Isso não custa-te a mudar para outro E se custa para a Apple Apple por acaso tem a Microsoft Office Mas também custa para a Apple Linux ou para outro qualquer Ok Sim, e a Apple tinha uma vantagem É a mesma coisa Já agora Entre o Android E o iPhone Se usas iPhone Vais querer usar iPhone para sempre Porque tens lá as tuas aplicações E estás naquele ambiente Pois é isso Eu acredito que sim Mas a Apple É tipo Antítese da cena do software livre Não é? Que o Steve Jobs Desenhou aquilo Para ser o mais fechado possível É, mas eles também usam Muito software livre Sim Nem tens Nem tens muita percepção disso Mas eles estão muito assentos Em software livre também Mas no fundo Então este certame Que está a ocorrer Na Universidade de Aveiro Serve para mostrar Às pessoas O que é que está disponível É pá Este tipo de eventos Por norma É para reunir Os que já conhecem Ah, ok O pessoal que já conhece É o que está a fazer E está a divulgar entre eles E também tentamos incluir Quem vem de fora E não tem tanto conhecimento Por exemplo Amanhã sábado Caro ouvinte Se estiver a ouvir neste momento Aproveite Vai haver um workshop Da parte da manhã De iniciação ao Linux É uma boa oportunidade Olha Vocês estão convidados Sim Podem ir aprender Mas olha Uma coisa Tipo Se calhar podemos apelar A outro tipo de público É pessoal Tem um computador muito lento em casa E precisa de formatar Vai lá com o computador Tem lá muitos de pessoal Que percebe Enfim Sim Sim É entido Pessoal É pá Parece aquela cena De convidar um médico Para jantar Não é? Sim E dizer Olha Já que está aqui Doutor Dói-me aqui Será que me pode ver isto Sim Tu e este portátil De laptop Para um evento deste É pá Este tipo de comunidade Eu pelo menos aprendi assim Eu também era Essa pessoa aqui Com as pessoas Principalmente no IRC Eu sou um Um homem do IRC Pois porque O Malamén É o teu Vem daí É o teu nítico Vem daí Mas estás com lá a mais É Malman 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 Eu não posso hoje em dia Dizer o meu nick Do IRC Seria cancelado Diz lá Não vou dizer Diz-me dizer Era um slur Era Não posso dizer Mas é uma asneira Não É uma asneira Racista Agora Lembras-se Havia um dos Do Black Company Do grupo de hip-hop Ah Que era o Mad N-Word Sim E eu gostava daquilo E então tu eras isso Era isso Era muito Pá Não devia estar a dizer isto Mas arrependi-me Era outros tempos O Senado dos Nicos Fichos Sempre me conhece À partida És um desconhecido Na internet Não Eu tinha pessoal Que vinha a falar comigo Porque eu andava lá Nos grupos de rap Do Mirk E não sei o quê E o pessoal a falar comigo Assumia que eu era negro E eu dizia Pá Não Não sou E o cara E ninguém se importava Dizia Ah ok Está-se bem Adoro isso Gosto do teu nick Tens um nick fixe Adoro o facto De haver grupos de rap No Mirk Havia então Havia grupos de estudo Pronto Ok Vapá Espetacular Então eu ia lá Foi lá que eu aprendi A não gostar dos da Weasel Porque eu gostava dos da Weasel E lá nos grupos Diziam que aquilo não era rap a sério Não era rap Pois E eu decidia que também Não gostava da Weasel E eu Calma Eu adorava Vapá Mas tinha de ser gajos fixos Tinha de fazer jus ao meu nick Sim E sobretudo Um grupo de rap Que rapava muito bem Não é? Os Black Company Vapá Eu adorava isso Adorava Mas andava lá com aquilo Com esse nick Para lá Na altura não havia tanto O walkism ainda não tinha aparecido E era permitido Que um garoto de 13 anos Se apresentasse assim Sim, sim Online O MC Ok Tinhas a vantagem da privacidade Hoje em dia Sim Que idade é que tu tinhas Quando te meteste no Mirk? 11, 12 anos Talvez Ok Eu tinha terminado 56 capas Lembra-se de alguma história de Mirk Que te honres ou que não te honres? O Sérgio tem muitas Eu tenho Eu também tenho muitas Mas... Que possas partilhar, Pedro Que possa partilhar Sérgio, conta a tua de marcares encontros com pessoas Faz favor Sim, eu para além do meu nick principal Que era este Tinhas mais do que um Como é normal Tinha um que era o Querida 18 Com K E então eu punha-me nos grupos Só E o facto de eu ter este nick Recebia grupos nomeadamente de Alvar Não é? E de Aveiro e assim E só o facto de eu existir com este nick lá Recebia montes de mensagens privadas Que era aquela interação clássica Que tu estavas no grupo com as pessoas Depois alguém abordava-te em privado E a resposta era DDTC, não é? Donde teclas E eu... Pá, tem que clave assim Era de Alvar e não sei o quê E então eu alimentei Cheguei a alimentar Conversas paralelas com um gajo E então eu dizia assim Epá, eu gosto muito do Mirko Em que as pessoas interagem comigo Eu a fazia passar por Querida 18 Interagem comigo E não estão a ver a minha cara Logo Só gostam de mim pelo intelecto E não por eu ser muito bonita Que é o que me acontece no mundo real Nunca me levam a sério Então eu dizia estas coisas Estás ouído? Tu eras uma matrafona do Mirko Era E então Houve uma noite que eu Entediado Tipo Marquei Encontro Pai com 10 gajos No mesmo café É isto E eles foram todos Ah pá, eu não fui ver Não fui ver Eu por acaso Não tenho histórias dessas Eu era o gajo que Tentava ganhar op É ser Que era o dono dos canais Mas depois de acabar com o canal Dizia-me assim Que acaba toda a gente Bania E como é que tu ganhavas op? Ia ganhando reputação Ia falando com o pessoal E tal Procurava canais onde fosse mais fácil Ah pá, eu lembro dos gajos que eram opos do canal Ovar Eram microcelebridades Estás ouviu? A sério? Tipo Os tiktokers da altura Tipo Toda a gente da escola secundária Ia parar ao canal Ovar E aqueles eram os donos Podiam-te expulsar de lá Se quisessem É fá Ditadorzinhos Ou seja Tinham esse poder Sim, sim Na altura Dava-te um prestígio Eu sou o dono deste canal E que tu Chegavas a esse prestígio Como é que se chamava isso? E acabava op O canal Tinhas op e boy O op era o roubo antes do nick O boy era o mais O boy era só um gajo que era especial Não fazia mais nada Agora o op era o dono daquilo Sim, o voice era o selinho azul Dos canais, não é? Tinha o mais E o opa Sim, isso eram mesmo outros tempos Porque depois a determinada altura Quando começaram a vulgarizar-se A fotografia digital Tu podias mandar fotografias às pessoas Em privado E então Demorava uma hora Demorava muito tempo E como é óbvio Mandava fotografias Não eram aquelas que iam revelando? Sim Ah, ok E eu mandava fotografias de raparigas Eu nunca entrei muito nesse mundo Confesso Confesso que não Não Eu Tive lá outra que eu fiz Eu falava com uma rapariga E ela pediu uma fotografia Para ver se ali Há pena continuar a falar comigo E eu mandei uma fotografia De um gajo muito feio Que encontrei E depois ela recebeu E eu Então o que é que achas de mim? Não faz Mas continuou a te responder Continuou Porque é aquela coisa Da boa pessoa Então o que é que achas de mim? Achas que eu sou bonito? E ela Ah, são opiniões Não sei o que E depois já sabias Como as outras És fútil Oh, é sério Isso foi Playground Para ti Era um recreio Está incrível E que são outros tempos Mas uma coisa engraçada Vocês Nenhum de vocês Usamir Que há quanto tempo É que já não usam IRC? Mas ainda existe Há 20 anos Sei lá Eu uso IRC Ainda? Ainda uso IRC E há pessoas a usar isso? Eu tenho um canal Um servidor Só de malta Nerds Mas o episódio está muito nerd Sim Quando a gente tem Praticamente cada um Tem um servidor Conectamos uns com os outros E estamos lá Mas há muita gente ainda no IRC? É pá Existe alguma Ok Neste caso é muito Malta portuguesa? Malta portuguesa Sim, sim Já não existe muita Como existia antigamente Mas ainda existe algum uso Infá Fogo O IRC tem uma coisa engraçada Que eu gosto Que é Aquilo não é como a Facebook Fechas a página E passados uns dias Voltas lá E tens lá tudo o que aconteceu Não Tu tens que querer estar lá Porque senão Não tens Pertes Pertes tudo Sim E tens permanentemente ligado isso? Existe app de IRC? Existe Existe Fogo? Eu pensava que tinha acabado Tipo Mas Ainda existe mais space? Isso é capaz de não Mas isso é o equivalente ao Discord Não é? O que vocês fazem lá? É pá O Discord é É um serviço fechado O IRC é aberto Ok Não acho que corre o seu servidor Ok Tu só andas em cenas abertas É isso? Não Mas prezo a cena Ok Uma cena ideológica? Sim Ok Fixo 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 Mudando radicalmente De assunto Trouxeste temas, Pedro? Eu trouxe alguns temas Então Eu Disseram para eu trazer temas Eu tentei arranjar um Um dilema Que sei que vocês gostam muito de dilemas Mas entretanto Durante a viagem de dois Tive uns stress Vocês O que é que vocês acham dos carros elétricos? Qual é que é a vossa opinião? É positiva É positiva Mas você já tem carro elétrico para se usufruir? O meu pai tem E quando ele tem viagens mais longas É tranquilo? Tem muita quilometragem? Oh pá Tem Acho que tem Pelo menos ele consegue fazer Ovar Lisboa e parar uma vez Pelo caminho Ok É que o meu elétrico Não tem muita quilometragem Supostamente é só para andar à volta de casa Mas volta e meia É necessário ir mais longe Sim E ele tem que servir E houve um dia que eu pensei Eu sou Já agora Sou da zona de Coimbra E pensei Boa ao Viveja A última ao Viveja que aconteceu há dois meses Que parecia Querem adenhar? Quantas horas é que o caminho Não demorou Primeiro Quanto tempo é que demoras a carregar o carro? É pá O primeiro carregamento são 20 minutos O primeiro? Primeiro E os outros seguintes? O segundo é para aí 40 E daí para a frente é uma hora Eita espera Deixa-me pensar É pá Demoraste Eu digo Que tu demoraste 6 horas Hoje 7 horas Para cada lado Não é agradável É pá Não é agradável É como se viajasse em 1920 Não é? Para ir aos sítios Mas se tu souberes Que já tens de contar com isso É pá Vais parando E usufruindo Bebes um café ali Lês um bocadinho Vais usufruindo Um café de uma hora Nós uma vez Dissemos assim Vamos a Lisboa Mas estamos com o tempo Vamos pela Nacional Tu lembras-te Aonde é que entrámos na autostrada? Foi pá Em Leiria Em Leiria Precisamente Porque já estávamos loucos De andar Aquele tempo todo Portanto imagino Pá Eu neste caso Mas é isto que é? Aveiro? Ou Coimbra? Coimbra? Coimbra Eu neste caso Que estou a dizer Da Aveja Era tranquilo Pensei Vou experimentar o carro Vou ver como é que isto se comporte Uma viagem longa E a contar 7 horas para cada lado Com 2 e 14 horas no dia Hoje Vocês convidaram-me para vir cá Obrigado pelo convite Eu pensei Não tinha o meu carro principal Tive que vir neste elétrico Pá Tranquilo Para baixo Todas as paragens Têm um sítio para carregar Pá Para o Vardo Só devo ter um sítio para carregar Tranquilo Todas as paragens Têm todas carregamento E pá Passei Passei Meia-alhada E pensei Pá A próxima paragem Tenho que parar para carregar A seguir a meia-alhada Não há próxima paragem Comecei a ver A quilometragem a descer 30 20 Onde é que vou parar Comecei a procurar A extração um bocadinho Olha esta reja Têm que fazer-me um desvio Até esta reja Fui até esta reja Um desvio para aí 10 quilómetros Sim Pá Me tira lá a carregar Os tais 20 minutos E ir lá a seguir viagens Foda Imagina que paravas Ficavas parado na autostrada Isso Tens que chamar o reboco Pois E o reboco O seguro não cobre isso Na partida não Pois É tipo ficar sem gasolina Já me aconteceu Ficar sem gasolina Na autostrada E o que é que tu fizeste? Reventaste os pneus? Não O que eu disse Ao homem do reboco Foi Não sei Acho que o carro avariou Acho Acho que o carro avariou Deu-me assim de repente E o seguro cobriu Isso Bom Porque eu não assumi Que se Há muitas pessoas ligadas aos seguros Ao ouvir o nosso programa Sérgio Sabes? Pá Já prescreveu Já? Já Ah ok Por acaso tenho uma história Engraçada com isso Que é Eu comprei um Vitara Para Em Lisboa Aqui um bocadinho Aos espaços E fui a Lisboa Buscá-lo Era a JPL Eu pronto Ok a JPL Vou encher de gasolina Vou para cima Enchi de gasolina E meti para aí 5 litros Olha Boa O homem vendou Isto ainda está cheio de gasolina Vim para cima Vim para cima Parei Leiria Morreu Acabei de comprar o carro Já morre A não anda Estou tramado Fui a ver Tinha um depósito Tipo xiga de cão Um depósito de 10 litros Pois É só A gasolina só para arrancar Quase O gajo trocou o depósito Meteu dois depósitos de gás E cortou o depósito de gasolina E não Só para o motor de arranque Pois Sim Tu tens JPL Eu já tive um JPL Também E era fixe Para gás É bastante conveniente É Fica mais barato Pelo menos O encho de gasolina Dá-me para um ano Aquilo Gasolina Gasolina Sim Mas não o gás O gás tem que estar sempre a pôr Pois porque a autonomia daquilo também Mas compensa 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 Em termos de dinheiro Compensa Fiz Então qual é que era O que é que Ah era a nossa opinião sobre elétricos Sim Era um Ah pá Eu Eu Acho que gostava de ter Mas não Um da autonomia De cento e tal quilómetros Sim Pá Tinha de ter Autonomia Para mim O ir a Lisboa Porque Como não vou a Lisboa Pelo menos sei que nas Irem Ir ao Porto Ou ir a Aveiro Ou qualquer coisa assim Pelo menos dá para ir e vir Sem colocares a carregar Não é? Com outra autonomia Sim E acho que seria agradável Sim É muito económico mesmo Se tu carregares em casa E só usares o carro Para ir ao trabalho E não sei o que Fica muito barato Pois Do que estar a meter gasolina Sentes isso? Sinto sim Já tens há quanto tempo? Este é da minha esposa Ok Já temos para aí há dois anos E pá Para andar às voltas Já é brutal Pois é isso Entretanto O meu pessoal É um híbrido E também recomendo Para andar às voltas Dá perfeitamente Mas quando tenho que ir ao VAR Tenho que estar à procura De um sítio para carregar E para o ambiente É melhor Do que combustíveis fósseis Não sei se é o futuro Do transporte Do carro elétrico Mas em termos de intermédio É o ideal Quem puder ter Acho que é o melhor Sim Em termos de economizar É fixe E tem uma vantagem Em relação ao petróleo Que o petróleo é sempre Uma importação Aqui podes meter uns painéis No telhado Se colheres Pois por exemplo Ah sim Então se tiveres Conseguires produzir A tua eletricidade em casa Ainda melhor fogo Pronto Falando de coisas Outras coisas Que eu não quero Só de falar De coisas positivas Vamos imaginar Que a humanidade Vou-vos colocar Um cenário hipotético A humanidade A atingia O limite de pessoas E tínhamos de fazer Um referendo mundial Para eliminar 100 milhões de pessoas Mas como não podíamos Fazê-lo individualmente Tínhamos de votar em grupos de pessoas para serem eliminadas Mas Esses grupos não são étnicos Era uma população mundial? Cada pessoa tinha um voto? Era. Sim, sim, sim Senão já sabes quem é que votava, não é? Se era o gajo da Amazon decidia Aqueles funcionários dos concorrentes, ah ele não tem concorrente Mas qual é que era o grupo de pessoas que vocês mandavam eliminar? Se tivessem esse poder Há pessoas que fazem dilemas desses Dá para fazer esse grupo? Enfim Não são assim tantas pessoas, não davam 100 milhões de pessoas Mas já davam algumas Eu acho que ia para a China e deixava os votar A partida não é aqui Pois Eu vou-vos dizer como é que me surgiu este dilema Para chegar a 100 milhões 100 milhões é muita gente Eu vou-vos dizer como é que me surgiu este dilema É que eu estava a ver um reel de um senhor indignado Porque foi o El Corte em inglês E a pessoa que o atendeu não sabia dizer Givenchy Ah, eu vi esse Eu vi esse Eu acho que se houvesse 99 milhões de pessoas 999 mil 999 mais este senhor Igual a ele Eu acho que nós não perdíamos Nem notávamos É um porcento 100 milhões Pois, pá Nem notávamos Sim, mas Ok, mas a história disso Porquê que chegou ao limite a população mundial? Quem é que decretou esse limite? Decretei eu agora Decretei eu agora Só temos de matar pessoas Porquê que achei Porquê que eu vi isto? Porquê que eu fiquei irritado? E porquê que esta pessoa Tem de vir para a internet Para ralhar com pessoas Que não têm qualidade Para estar no El Corte em inglês E porque não sabem dizer Givenchy Epá, tem razão Eu sou dessas pessoas Eu sei que tu és dessas pessoas Tu trabalhas no El Corte em inglês Tens de saber dizer o nome das marcas Sim Os funcionários do El Corte em inglês Que vivem Há grande Não é? Tu imagina Que tu trabalhas no Lidl E não sabes dizer Deluxe Pá Mas vale arranjares outro trabalho Quer dizer Não tem gente Ou Beladona, não é? Sim Mas diz lá que grupo Tu eliminavas então Essa pessoa em concreto E esperavas que houvesse 99 Ok De pessoas Que se indignam Por pessoas que são Atendidas Ok E acham que não têm qualidade Mas até têm Só que eles é que são pedantes Eu eliminava esse grupo de pessoas Pedro Tens alguma opinião a dar? É pá Esse grupo de pessoas Para mim também podia ir Não eliminava a conta Dois votos Fernando Então matava uma minta Sim Tu ias Eu ia Não sei se era só esse grupo de pessoas Que eu incluía Mas algum Qualquer grupo em quem não esteja Para mim está tranquilo Fá, sim Ele dizer Tudo que tivesse software fechado Era matar Eu acho que é demasiado radical Podias reeducar primeiro Achas que é possível Acho E estás tão positivo nisso Sérgio Duarte E acho que essa pessoa É mais do que esse momento Que ele teve na internet Não, eu vi Eu vi É definidora Eu acho que é definidor Só o facto Tu estás irritado Por uma pessoa Mas como é que o funcionário De corte inglês Diz-se Givenchy Diz-se Givenchy 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 É melhor até Eu era possível Fazer esse erro Eu não sei o que é que vocês estão a falar Não sei o que é que é Givenchy Não sabes o que é Givenchy É uma marca de luxo Ok Se vende um álcool De inglês Aparentemente Sendo pubertanas É fá Não, mas Yves Saint Laurent Sim Yves Saint Laurent Eu até preferia que eles dissessem Eu gostaria assim também Sim Sim Mas por acaso Mas eu não sou esse rapaz Mas quando dizem Apple Confesso que me irritam um bocado Confessas? Sim É? Porque Eu sou gajo de dizer Apple Diz Apple Mas não é Apple É Apple Não é Apple Sim Mas porquê que isso irrita? É uma coisa de portugueses Não é o nosso sotaque Sim Não é o nosso sotaque Nós não transformamos o A em E Simplesmente é Como é inglês Vou tentar dizer bem Mas não é Apple Mas lá está Mas tu dizes como? Como? Apple Não dizes Apple Ou podes dizer Apple Qualquer coisa é melhor do que Apple Porque Apple não faz sentido É dizer Apple Isso vem do português Tu quando vees um português a falar inglês No estrangeiro sabes o local é português Pois é Então é o sotaque morinho Não é? Sotaque morinho Para mim é Mas Apple não Porque seria Apple Se só tivesse um P Como é Apple É assim Tipo Tipo Stable Como é que tu dizes Staples? Se tivesse dois P Dizias Staples Não é? Uma coisa assim Mas como só tens um P É Staples Sim Ok É pá É uma confusão Mas irrita-me no sentido em que Pá Não vou Mandar-te pedir ninguém Como é que os homens dizem LIDL Toda a gente devia dizer assim Devia Sim E não dizes Ser burro Porque os homens falam assim Os homens guicham as palavras LIDL Sim Como caro ouvindo Se honestamente no LIDL Diga LIDL em condições Sim 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 Em funcionário do LIDL Ensina os funcionários do LIDL A dizer o nome do seu estabelecimento Fá Sim O pessoal do LIDL A dizer LIDL Como se estivesse Nunca muito concentração A dar ordem A gritar Não é? Sim Com as pessoas A meter os croissants Naquelas prateleiras Como se estivesse a meter outras coisas Nos futebol Melhores croissants do país Meu caro Não sou Não sou Para a missão Para a missão Ok Mais temas Pedro Querem um dilema Sim Vamos a um dilema Um dilema É um dilema É mais ou menos parecido Com o que vocês fazem Vocês por norma Tentam pôr um valor Numa coisa muito má Fazemos isso? Pelo menos Tenho a ideia Que Sim A parte deles estão por aí Nem sei o que é que estás a falar Mas imaginemos Imagina que Posso Isto é só uma pergunta Se querias ou não Podias ter Cinco dias Da semana Em que eras Completamente realizado Nem é uma questão de dinheiro Simplesmente era realizado Fazias o que gostavas Querias acordar de manhã Se quero acordar de manhã Vou acordar às seis da manhã Porque gosto do dia Ok Mas depois dos outros dois dias da semana Tinhas uma coisa lixada Tipo epidermalise bolhosa O que é isso? Há uma doença Uma doença E o que é que é essa doença? Faz goelhas na pele Ok Mas passava-me Era esse fim de semana Sim Quantos dias? Quantos dias? Dois dias de epidermalise bolhosa Cinco dias Completamente E não tinha descanso? Mesmo do trabalho Descansavas uns dois dias? O teu trabalho era a tua realização Sim, está bem Tinhas de não estar a fazer nada Estávamos realizado Acorda às seis da manhã Porque o dia é fixe Eu gosto disso Pronto Ok Sim Se aceitávamos ou não isso Aceitava Aguentava na boa uma doença chata Durante dois dias Uma doença chata? Aceitava na boa uma doença chata? Eu não sei o que Isso causa comichão? Causa comichão E dores? É pá, mas são dois em sete dias Eu acho que o que me aconteceria É... Não sei se conseguiria estar totalmente realizado Porque sabia que Daí a um dia ou daí a dois dias Iamos chegar a esse calvário Não sei se aceitava isso, por acaso É pá, eu digo que aceito porque Eu já tenho epidermalise bolhosa Portanto, para mim, cinco dias sem era brutal Era? Ok Tu fizeste um dilema à tua medida Foi à minha medida É pá, há muita gente que tem... Não, é uma doença extremamente rara Ok Somos para aí, talvez dez Em Lisboa A sério? Sim Ok E isso apareceu de... É genético Ah, é genético? Ok E é uma coisa crónica? É crónico, sim Ok Carago Fogo Não queria ter Não queria pôr isto aqui com... Não, não, Pedro Mas desculpa, mas não queria ter Está bem Mas então tu não aceitavas os cinco dias Não Mas imagina que a alternativa era tu teres cinco dias E fazes a coisa que mais detestas no mundo Mas tinhas de fazer porque... Mas não fez real isso Atenção que eu estou com ele Se pudesse não ter todo também ia por aí Pois é isso, é pá Ah, não ter todo, mas tens cinco dias que são fixe Não é? Sim, sim Agora, eu estou a dizer é, estou a acrescentar ao dilema Que a alternativa é Eu nunca tens o problema de saúde Tens um fim de semana normal, dois dias Mas os cinco dias que tu trabalhas tu odeias o que fazes Que é a maior parte das pessoas Pois é isso, mas vivias assim? Sim Ok Preferia, meu Sim, preferia Preferia porque eu consigo Quando faço coisas que não gosto Consigo ter espaços mentais para navegar Pá Então, dependo O que tu não gostavas era, sei lá, comer fezes de vaca Ah, existe esse trabalho Era esse trabalho Existe esse trabalho É isso Categoria profissional, não é? Sommelier de cocó de vaca Para ver se tem doenças e assim Ah, e era provar É isso Era essa a tua profissão Dedo menino Era essa a tua profissão As tuas manhãs era isso Em 1820 existia Pois é isso Pois é isso As tuas manhãs era a fazer isso Sim Tinhas ali a hora de almoço Tinhas de ir limpar as chaminés E depois de almoço Tinhas de estar a preencher números De uma folha de papel quadriculado E no final a verificar Com uma folha ao lado A ver se eram iguais aos teu colega Era isso que tu fazias Isso era a minha cena? Era Fazia isso? Fazias isso? Então fazia Epá, cinco dias disso Sim, mas é Epá, é evitar uma coisa Que deve ser Bastante desagradável Tu não? Não Não Eu acho que seria Eu gostaria muito De ter cinco dias De uma profissão Que me realizasse Mesmo que me custasse Dois dias maus Por semana É? É Então Esses dois dias maus Juntavas a essa doença Sempre que tinhas de ir Ao WC O teu xixi era cimento Olha Sólido Mas isso era tipo Isso era o meu superpoder? É tipo tu tirares uma E que ia combater o crime com isso? Não Sim, podia ser Aliás Ia ser uma personagem Do Star Wars Ia ser o gajo do X-Man Que tinha o poder mais estúpido Sim Que era o gajo Que consegue expelir Da uretra Setas de cimento Mas rugoso A passar ali Olha, mas se calhar Até lhe dava um trabalho No fim de semana E ia para uma obra Ou segurança de shopping Vá atrás daquele ladrão Ah, mas se desparava assim mesmo Pá Gostava disso Eu ligava a Arbina Era a minha farba É pá Não Mas olha Só melhoraste Enfim Enfim Olha o meu dilema então Vocês Todos os dias Que se levantassem de manhã Uma primeira alternativa Tinham de pegar na cabeça Do assassino Diogo Alves Aquela que está dentro de um frasco Na faculdade de ciências Na faculdade de ciências Pegavam na cabeça dele Tinha-lhe de dar um linguado Dar os bons dias E pousar Mas ele Consegues-lhe abrir a boca Para dar um linguado Ou estás tu com a língua Só a lamuzar Nos lábios Tu forças Ah, e tu forças Ou seja, não há rigor mortis Não desfazes como Não, é tipo um pico Sei lá Deve ser Um pico Ok Sim É fácil Mas eu faço isso porque Porque tens de fazer isso Tenho de fazer isso Para fazer o quê? Senão morres, pronto Ok Tens de dar todos os bons dias Ao assassino Diogo Alves E de volta e meia Tens de ir à televisão Falar sobre isso Porque quando os jornalistas Não têm nada Tipo Silicins Dizendo, olha, vamos falar com o gajo Que anda a comer o serial killer morto Sim Era isso E tu aceitavas falar Porque tinhas orgulho Sim Disso Ok, primeira opção Segunda opção Sempre que alguém vos beijasse Era como se estivesse a beijar O assassino Diogo Alves Era a mesma sensação Ah Formal Mas tu estavas fixe Tu estavas fixe Não tinhas de beijar ninguém Mas se alguém Espera, não percebi a segunda opção Quando alguém te beijasse Ah Quando a tua namorada Te fosse dar um beijo A sensação que ela tinha Era como se estivesse A beijar o assassino Diogo Alves Então o problema era dela Não era meu É isso Era dela Era teu Porque eras uma pessoa horrível de beijar Não é? Já alguma vez beijaste o assassino Diogo Alves? Não Acho que é proibido Quanto é que achas que eles Tipo Um gajo da Arábia Saudita Quanto é que ele tinha de pagar Para o deixar e dar um beijo ao Diogo Alves? Eu acho que é possível Imagina que Profanar o cadáver do assassino Diogo Alves É uma questão de números Sim À partida Pois À partida Tipo O pessoal da Fulano Mas tu na primeira opção Tinhas dinheiro para ir para pagar Para fazer isso? Não, não Na primeira Tinhas de fazer isso para viver Tinhas de fazer isso Era É pá Eu acho que na primeira opção Se tivesse que fazer aquilo Ia morrer cedo Tipo Havia uma altura que eu dizia Pá Chega Já Resolve a cunhar Vou-me eu a tirar do acluto Das aclutas livros Não é que era para dele matar É preciso ser a última vítima do Diogo Alves Sim, vou ser a última vítima do Diogo Alves Sim Tinha que ser a segunda Eu faço a segunda Sem dúvida É pá Mas é Serias uma pessoa nojente Ah Porque na primeira hipótese Não Vou beijar Não é A cabeça do Ned Stark Vou beijar a cabeça De um assassino em série Porque não sou nada nojente Não é Pois Olha ali o maluquinho Gosta de beijar Cabeças Decapitadas É pá Ser a tua cena Não é Pá O que é que saberá Deve saber mesmo Formal Álcool Álcool Sei lá Olha Desinfetado está Não apanha serpes ali Pois é isso Se quer não é assim tão mau Não é Pode saber a tequilha Uma coisa assim Não é Ah não Olha isso era fixa Tipo ver shots Usá-lo como copo Tudo inteiras Olha isto é mais ou menos Álcool Em vez de o meter em Formal Pode meter em vodka Que tu estás a dar Vejo não é Não estás a usá-lo Como copo de shots Ah Não é Beber de crânios Fónix Pronto Isto enverdou mesmo Por uma coisa muito negra Pá sim Sim Diz a pessoa Cabe cá Estava a sugerir Matar pessoas Só por É pá mas era uma coisa Estúpidas Era mais agradável Do que isso Fogo Se for as outras pessoas A partir da senhora Se não nos calhar A nós é sempre agradável É pá fogo Ok Pá não Pronto Então respondem É a segunda opção Para mim é a segunda Tu era a primeira Era Estavas mortinho Para beijar a cabeça De Diogo Alves Não Estavas mortinho Simplesmente Eu não gostava De ter o bafo De um gajo Está morto A sinta e tal Antes de não espartar O quê Vocês sabem Que a cabeça dele Tornou-se um fenómeno Tick tock Sim Que os miúdos Descobriram que havia Uma cabeça de assassino Numa faculdade De Lisboa Fazem excursões Para ir ver a cabeça É possível ver Eu não sei se é possível ver Eu acho que é Aquilo é tipo Uma sala de aula Há aulas lá Nesse sítio Fónix Vou tirar o curso Onde estiver Eu nem queria Nem queria Não percebo nada De medicina Mas vou ser médico Só por causa disso Mas eu acho que O Panteão Nacional Devia ser assim Em vez de estarem lá Os cadáveres Em túmulos Deviam pôr as cabeças Tipo Conservadas Porque assim tu ias lá Vias mesmo As pessoas A cara delas Não é? Mas estás a dizer Que devíamos ter Decapitado a Amália Sim Mal morri Olha Decapitamos No temos num frasco Quando ela for para o Panteão Mete-se lá E as pessoas Vêem lá Assim a flutuar Ora Uma espécie de Futurama Ah Sim no Futurama E podia ser E podia ser Então depois O Panteão Está a dizer Uma espécie de oceanário De cabeças Não é? Mas se tu não estavas a ver Carregavas no botão E traziam-te a cabeça À frente O Afonso de Albuquerque Não é? Olha Deixa eu ver como é que era O Afonso de Albuquerque Essa já não dá Já foi há muito tempo Já não dá Mas se tu dizia Imagina Quando o Ronaldo morreu Deviam precaver-se já Para isso estar Para as pessoas poderem Ai que coisa tão estúpida Serem telecomandadas Poderes jogar com elas Sei lá Tipo Pac-Man Com as cabeças Não era engraçado isso Tipo Largares assim Comida Sérgio Estamos indo direto na rádio Isso era um incentivo Para não crescer Se fazer nada pela nação Não importava que me fizesse isso O quê? Se quando eu morresse Me usassem para fazer Pac-Man E pôr um alto na minha cabeça A abrir e a fechar a boca E tinham de usar Tipo Como tu alimentas peixes no aquário Alimentavas as cabeças Dos heróis da nossa nação Imagina o que é Tu morreres E deixares no teu testamento Que o meu sonho é A minha cabeça ficar informal Na casa dos meus filhos Ah não, isso não E se estou a impor Diz isso Tinha de ser eles a quererem Ficar com a minha cabeça lá Que se calhar querem Não sei Epá, isto está-se a tornar estranho Mais cenas Pedro Fala um bocado do teu podcast O Cripto ao Café Era mesmo por aí que eu queria Já que eu quitou Eu quero fazer Faz publicidade Cripto ao Café Cripto ao Café Conversa de tachas sobre cripto Qual é a vossa opinião Sobre criptomoedas? Já ouvi dizer que não são muito favoráveis Epá O pouco que eu sei de criptomoedas É que há esquema Há muito esquema à volta disso Há muito esquema? Sim, sim Claramente Presta-se a isso E depois Há aquela coisa De Supostamente É uma solução Descentralizada Para o Dinheiro E para Armazenar informação Etc Há uma tecnologia interessante Por trás disso Mas E sequer Podes esclarecer melhor do que eu Por exemplo Em termos de impacto ambiental É muito grande A mineração E essas coisas Queres ir por aí Porquê que o pessoal Não percebe nada Criptomoedas Quero começar a lutar Por essa parte Cara, essas coisas Mas sim Mas em que é que isso Tem impacto? Ah pá, por exemplo Imagina Para sustentar Sustentar os bitcoins Tens de ter Máquinas aí A trabalhar No caso do bitcoin Sim Como assim? Para a rede ser descentralizada Tens que estar a gerar Um Uma Que chama-se Uma ex Vou pelos termos Nerds Aleatória Tem que Caber nos certos Parâmetros Isso é gerado Aleatoriamente E qualquer pessoa Pode gerar isso Aleatoriamente A questão é que Estamos todos a debater Uns contra os outros Para ter a ex Que vai Desbloquear o próximo O próximo bloco E receber uma recompensa Em bitcoin E como o pessoal Na verdade Porrada Por causa disso Tem um consumo Elétrico Considerável Sim Ok Então esclarece-nos lá Primeiro Porquê que tu entraste nisso? Entrei porque Queria ficar rico Não tive sucesso Mas acho que é por isso Que toda a gente entra Ok Carro a vinte Se quiser ficar rico Não entra em bitcoin Em bitcoin Nós tivemos aqui O Ivo Conceição E ele falou De uma situação Em que há uns anos Ofreceram-se o peito De pagar um set de DJ Com bitcoin E ele disse que não Nem pensava A criar o dinheiro E ele esteve a fazer as contas Se tivesse aceitado bitcoin Aquilo que tinha valorizado Ele tinha ganho Milhares de euros Eu há anos Já tentava fazer Com que estes senhores Aceitem o pagamento Da revista em bitcoin Eles um dia vão se arrepender Sim Pá Eu nem sei como receber isso Sinceramente Mesmo que quisesse Não faço ideia Como é que funciona É tipo Tem de instalar uma app No telemóvel E é por aí Mas isso é uma questão De educação E para isso Podem ouvir o Cripto Café Nós falamos disso Mas vocês esclarecem Não é uma Imagina Não é uma conversa Fechada em que Quem vai ouvir Já tem de perceber É pá Entraste bem Fizeste uma boa pergunta Por acaso É raro Fazemos uma conversa Muito fechada Sim Ok Temos muitos Termos técnicos Ó pá Quem quiser seguir E tiver paciência Vai apanhando Ok E acho que o tempo Consegue entrar Acompanhar Mas quem não perceber nada Os primeiros episódios Fica 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 Andar à nota Sim Sim E tu concordas Que muitas vezes O discurso Do pessoal de Cripto Parece mesmo Um discurso De escama pirâmide Ah concordo E de nós contra eles E é pá Estes são todos burros Nós é que estamos aqui Que parece que estão A tentar converter outros Sim Ah pá E torna o pessoal desconfiado Não é? Mas aí concordo contigo E já agora Eu acho que No final de acabarmos isto Eu vou-vos convencer A trocar este tudo e todo Por um NFT Ah mas troco Para a semana Não é meu Para a semana não há episódio Mas vocês daqui a 6 meses Conseguem 10 estúdios iguais Mas o NFT já morreu completamente isso Não foi? Ainda existe Ainda existe Alguns milhares Ok Mas sim Perder o hype Isto é um bocado Ronda por apes Há projetos que vão entrar no mercado Que fazem uma coisa diferente E o pessoal vai investindo Porque quer ficar rico E depois vai saber E aquilo não é assim tão inovador E cai por aí abaixo Se quiserem entrar em criptomoedas E não perceberem nada Nem quiserem perceber Não desviem muito o bitcoin Porque o bitcoin à partida É o primeiro E é o mais seguro Tudo o resto É pá Uns são esquemas Outros simplesmente Estão a tentar inovar E conseguem Outros A meia parte não conseguem E havia aí uma moda também Quando surgiram os NFTs De celebridades E youtubers E não sei o que Que criavam Coleções de NFT Os fãs iam comprar E depois Pfff Ardia Pull rug Como é que se chama o termo? O Paul Paul Reagan O Logan Paul Isso Ele não fez isso Há um youtuber muito fixe Que é o Coffeezilla Coffeezilla Explica essa cena Que ele Pá A cena dele é quase Jornalismo de investigação Em que Desmonta esquemas de internet Não só de cripto De várias coisas E então Ele Pá É mesmo muito interessante E ele explica bem Essas coisas Não é um gajo Anti-blockchain Nem anti-cripto Não, não, não Simplesmente Vai à procura dos esquemas E tenta denunciá-los E isso é bom Para o ecossistema Ok Pois Muitas vezes Coloca-se também Isso tudo No mesmo saco Não é? E saber Destrinçar Olha Eu não Sabria Nunca entrei Sequer Nesse tipo De linguagem Possivelmente Não precisas Não precisas Como assim Se eu preciso ser rico Preciso Lá está Eu não olho para as criptomoedas Como uma coisa de ser rico Ok Olho como uma utilidade Isto dá-me jeito Para pagar coisas Há muita gente a aceitar Pagamento Ou não A gente tem direto Não Mas na neto Já encontras sítios Para receber Mas a bitcoin A bitcoin não As criptomoedas Fazem Só fazem sentido Porque é possível Trocar por Por fiat Maninho Neste momento Sim Neste momento Tens que trocar Porque não consegues pagar tudo O objetivo É chegar a um ponto Em que não precisas De trocar Mas claramente Existe um caminho A ser feito E tem que ser feito Mas o objetivo É que conseguires Chegar a um ponto Em que recebes cripto E não vais trocar cripto Porque o mercado Está tão estável Que não precisas Sabes que amanhã Não vais ter metade Do teu valor Sim Não é o que acontece Neste momento Mas é fixe Nós cá em Portugal Não temos Não temos essa necessidade Mas por exemplo Eu conheço um caso De uma pessoa Que vendia Memórias de PC E recebeu Uma mensagem De alguém Na Nigéria Que disse Que queria comprar É logo desconfiar É isso Vem os príncipes Mas a Nigéria Acabou por morrer Não é por causa disso Por causa do príncipe É que é exatamente isso É que a pessoa Queria realmente comprar Mas como é só esquemas Ninguém leva As aquelas pessoas a sério Então uma das Uma solução Foi pagar em bitcoin Que o bitcoin Vai para aquele endereço E não volta A pessoa recebeu o bitcoin Já está deste lado Não volta para trás Despachou Despachou a encomenda Ok E para esse tipo De utilidade É muito fixe Ok Sim Para o pessoal da Nigéria Poder comprar coisas Porque ninguém acredita neles Sim, coitados Também é muito fixe Por exemplo na Argentina Em que tens Um mercado Hiperifacionado E tu tens lá bitcoin Estás a garantir Que não estás a perder valor Ah sim Tem essa utilidade Por exemplo Mesmo na Venezuela A forma que os imigrantes Venezuelanos Conseguiam enviar dinheiro Para casa Era através do bitcoin Porque aquilo A moeda Desvaloriza tanto lá Sim, tem essa utilidade Agora Também tem o lado negro Que é Torna o branqueamento De capitais Muito mais fácil Não é? Sim e não Sim por um lado Não por outro Nós no mercado europeu Já tens Eu não gosto desta parte É a parte que eu não gosto Eu percebo a questão Do branqueamento de capitais Mas nós no mercado europeu Já somos bastante regulados E tens que fazer Todas as diligências Quando estás a receber dinheiro E tens que provar De onde é que ele veio É? Não é fácil Noutras jurisdições Sim Há de haver Sim Mas então Acho engraçado Que é O caminho Da credibilidade Da criptomoeda Passa muito Para a criptomoeda Tornar-se O mais parecido possível Com a moeda normal Não perderá isso Essa tal mística Da descentralização? É pá Isso para mim é um problema Sim Vejo porque Há quem veja nisso Uma virtude Eu não vejo nisso Uma virtude E os projetos Que eu acompanho Não vão pela Pela questão da regulação Tentam ser uma coisa Tentam ser um projeto fixo Independente da regulação A regulação é que se tem que Dobrar à volta do projeto Mas há esse dilema Que é Por um lado A natureza Ideológica Das criptomoedas É Tem o lado negro Do branqueamento Capital E de Ser usado Para droga E pornografia Ilegal E coisas do género E se fores regular O que é bom Perde o lado Mas não achas que esse tipo De controle Devia ser feito de outra forma E não devia estar a ser espiado Só porque Ou seja É de arrastão Pois Porque por efeito Desconfiamos toda a gente E E vai por arrastão Tipo É pá Sim Concordo contigo Em termos ideais Mas depois eu também Não curto que haja Pornografia infantil Percebes É um dilema E é Mas sim É um dilema É uma discussão Filosófica complexa Assim Porque Eu acho que A esmagadora maioria Das pessoas São bem intencionadas E há um abuso Muito grande Dos estados E das empresas Grande de tecnologia E não sei o que Neste momento Controlam-te a vida toda Se quiserem E isso É péssimo Mas por exemplo A questão dos Camionistas Do Canadá Vocês lembram-se disso? Lembro Que eles fizeram Uma greve Por aí viram Todas as formas De eles receberem Dinheiro Eles não podiam Receber doações Para continuarem A greve É debatível Se o que eles Estavam a fazer É ilegal Ou ilegal Eu Por suposto Acho que se as pessoas Querem lutar Devem ter direito A lutar Uma das formas De eles receberem Dinheiro Foi através de cripto Porque não havia Nenhum outro método Que permitisse Mas quem é que lhes Estava a dar dinheiro Apagados Doações Sim Pessoas que apagavam A cauda Mas é debatível Aí vais ter que debater O que é que é mau O que é que é bom Porque para o governo Era mal Estariam a fazer greve Claramente Estavam a incumprir Uma lei Mas se calhar Se quiser As lutas Isso a luta A luta tinha a ver Com o combustível O aumento Já não me recordo Das causas Sim Ah pá Pois É É complexo Eu olho para isto É complexo Sim sim Mas eu Eu compreendo O vosso argumento Mas eu olho para isto Mesmo como uma coisa De estarmos Aquém do governo Porque nós hoje em dia Temos um governo fixe Estamos a dizer Que é corrupto Que é menos corrupto Mas não estamos mal Na Europa Sim 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 Mas isto um dia para o outro muda E se não tiveres Se não tiveres Uma salvaguarda Tipo as ferramentas de vigilância Que nós criamos Por mais bem intencionadas que sejam Podem ser mal utilizadas Por alguém que venha a seguir E tendem a ser E tendem a ser Se olhamos para a China Aquilo é aos bocadinhos É aquela metáfora Do sapo Dentro da parela Que vai aquecendo Vai aquecendo Não É verdade isso É verdade E é importante Pá Sou perfeitamente A favor desse Desse movimento De controle Mas os argumentos Depois nos dão Para a vigilância Também nos convencem Mas sim Tem de haver Um equilíbrio E daí Na altura em que o Snowden Lançou os leaks Do NSA Foi assustador O que ele disse Mas não aconteceu nada As pessoas Basicamente Ficou por ali O gajo Está na Rússia Estragou a vida toda Estragou a vida toda Deu-nos essa informação Nós sabemos Que existe um controle Que nos controlam Completamente Se quiserem Basta carregar Num botão Sabem As mensagens Que trocámos As chamadas Que fizemos Com quem falámos Etc No entanto As pessoas Aceitaram isso Pacificamente E é uns pouquinhos Sem darmos conta Porque não livros mal Lá está Nós não estamos mal Neste momento Mas a coisa Lá está Quando mudar Estás agarrado Não tens como Dar a volta E o país das criptomoedas Como uma salvaguarda Apesar de ter esse problema Todo o branqueamento de capitais Financiamento de terrorismo Pornografia infantil Que eu não concordo E acho que se deve debater Mas acho que Tens que ir à raiz do problema E não Não pegar na massa monetária E pá Toda a gente por defeito Desconfiemos toda a gente E depois logo se vê Ok, mas Caros jovens Se quiserem saber mais Criptocafé.pt Nós todas as semanas Lançamos um episódio E estão a todas as plataformas Também E nós És tu Tens um Um painel Um painel Somos quatro Sou eu, o Kiko Ricos e Fubrocas Amanhã estamos na É o Malmé No Kiko Ricos e Fubrocas É o Paulo Fubrocas Eu não posso Amanhã estamos Estamos na Universidade De Aveiro Estamos na festa Da Software Libre Fazendo a nossa própria Conferência Portanto Até podem aparecer lá E vamos ter um painel De giro também Na conferência Vamos fazer mesas De redondas Eu gosto de dizer Tábuas de redondas Gosto de fazer tradução literal Vamos fazer tábuas de redondas Da parte da tarde E temos umas apresentações Da parte da manhã Portanto também é uma atividade Que podem fazer Na festa do Software Libre Ok Se tiverem a ouvir Vão a isso Se tiverem a ouvir Em podcast Nós vamos fazer Tentar que isto saia O mais cedo possível Para as pessoas ainda conseguirem Ir a tempo disso Mas de qualquer forma Vão ter Isto é um evento anual É a primeira vez Este Pedro? Já fizemos em Já fizemos não Eu só entrei há pouco tempo Já foi feito em 2004 Não me lembro Não me recordo Onde é que foi Em 2018 Foi feito na Moita E este ano Está a ser feito em Aveiro E vamos tentar fazer Anual Ok A regularizar isso Isto não é uma coisa Que dá algum trabalho Mas as comunidades Estão contentes Com o que está a ser feito Portanto vamos tentar Normalizar a coisa E fazer um evento anual Ok Sigam a associação Estão interessados Nestes temas E vão-se mantendo A par das iniciativas Que vão tendo Que é supermeritório Porque eu gosto desse aspecto De libertário Libertário no bom sentido De tentar Desconfiar da autoridade De dedicar o vosso tempo livre Para tornar o software mais acessível E lutar contra monopólios Porque da mesma forma Ok O Estado é um monopólio Um monopólio da força Por definição Mas a Microsoft É outro monopólio Por exemplo E eu também não gosto Que demasiado poder Seja na mão Assim de grandes empresas privadas Que E é fixe vocês terem Essa luta É isso E agora Se acharem que o software livre É uma coisa Que vos assiste Eu vim aqui Eu devia estar a trabalhar Na festa do software livre E eles disseram Isso é fixe Vai lá Mas tens que arranjar Dois sócios Portanto façam-se sócios Que é Senão vou ter que Vou levar nas orelhas Logo à noite Ok Façam-se sócios Da ANSOL Porque a ANSOL Organiza isto Mas não é só isto Isto é apenas Uma pequena parte Tentamos Faz-se interrompido Pedro Entrar em contato Entrar em contato com Alegria de viver Com Bruno Henrique E Sérgio Duarte Criadores Muito obrigado Até mais semana Por que é que é alegria De viver Sérgio Porque viver É uma alegria Às vezes Sérgio Tentamos Temos 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 Legenda Adriana Zanotto